Hoje, um dia da prazer, bumbum! Fazer isso! Esse pessoal pode, é melhor, pô! E a vida é sozô! A vida é sozô! Você me aplasta, sozô! Muito obrigado, se mexer! É? Paiô, meu sozô! O que é isso? Apenas ele foi o meu, então! Apenas ele foi o meu. Não, não. É que eu que eu fiz aqui, o meu. Não, não. Porque um vai dar um... O quê? Tchau, tchau.